E aí, bora continuar essa bodega, Sunset Caverns. E já começamos direto na carreira. Agora, isso é óbvio. Preciso me alternar aqui, tem saída secreta. Por que eu peguei isto? Não sei. É... Culpa, é licença aí, culpa. Chuck, sai daqui. É um Mega Mole. Vamos pegar carona com o Mega Mole. Shit. Balanzai, viu? Não me assusta isso aí. Vou pegar mais uma pena. Por que não pegar mais uma pena? Até porque eu não estou no gelo. Tchau, Mega Mole. Até mais. Entra nisto, like a boss. Tchau. 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 Fasei de Fase Fasei de Fase Fasei de 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 Fasei Virem esses jumpers. O que será que tem aqui? Um cano. Mas pra onde esse cano leva? Oh yeah! Battle time! Isso me leva até o... Quentou a cor de três. Mas... é um atalho. Vamos pra cá. Fogó Coins everywhere. O que será que tem aqui em cima? Nossa mano! Essa fase é grande? Vamos por aqui então. O que será que tem aqui dentro? Mais uma cavernosa. Aqui lá deu boa. Shit! Tomar banho. Eita. Já me perdi nessa fase. O que é que tem aqui daí? Não tem nada. Valeu que eu vou precisar desse casco. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu lançar o casco lá pra cima. Só que eu tiver alguns sintetivados. Não tem nada aqui. Deixe pra lá. Vai ser difícil encontrar certeza secreto nessa fase. Eu dou uma olhadinha no vídeo de algum youtuber. E aí eu mostro como é que pega. O que é que eu tenho aqui? Sou daqui, Chuck. Ninguém gosta de ti, Chuck. Opa! Quero um cogumelo verde. E o cogumelo verde se foi. Ah, tá ali embaixo. Essa é secreta. Que sinistrada até aguentou a Kof3, mas vou dar uma olhadinha em um vídeo de algum youtuber para ver o dia que está a história secreta, eu tenho que fazer roubar esse trampolim daqui, sai voando, vou sair aqui também, aí, 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 aqui, tem essa aqui, musicano, o que que você tem aqui, ah, uhu, ah, mas eu nunca ia descobrir, vei, vão, sei que vocês estão pensando, isso aqui é um remake do, da segunda fase do primeiro, Mario, ah, tá ficando certo, e não dá pra subir aqui em cima, não dá, não dá, cadê as luzes, maldito, não é preciso mesmo da capa pra pegar a saída secreta, feito, agora aqui por cima? Só correr É, tem que vir aqui por dentro Consegui E pronto Pega tudo isso aqui e pega a saída secreta com a chave Isso Me leva até Plexweller Isso eu vou deixar pra depois Agora, pra Game Toa Coach 3 É uma fase amarela então Não precisa preocupar A única preocupação é Passar a fase Vou voar Foi voando Alguém quer o meu voo De vidro Não 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 Pronto, vou só colar nesses golfinhos. Pronto, vou só colar nesses golfinhos. Não deu. Estamos aqui e agora a gente desceu para o fundo do mar. Tem planta aqui? Não. Não gosto nem um pouco de vocês, porque vocês são indestrutíveis. E passei de fase. Tem um cano ali, velho. Mas essa fase é uma era, então eu preciso. Ah, mais uma fase vermelha. Gentoa Code 4. O que ser Wilson? Ah, maravilha. Feito. Consegui. O que é isso? A outra vez que poucos. Pichufo. Aqui, vai lá fora. Vem! Que será que tem aqui? Não deve entrar Impenetra... Impenetra meu Ah é azul? Eu vou tomar um headshot aqui O que tem lá em cima? O que tem aqui dentro? Hum? Cadê? Ué? Cadê a chave? Chet... Depois eu pego... Cic. Mas sério. Cadê a chave? Cic. Não sei. Cic. 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 Oh yeah. Maratheime. Já volto. A chave deve estar por aqui. Cic. Ei. Aí Aí E Deixa eu ver, qual que é o cano de entrada Aí, vem aqui Agora tu passa aqui Já Elvis Isso é até Oh! Blue Switch Palace! Que massa! Cuidado para não se pegar esses pins Perfeito! Perfeito! Passar de fase Bora! Bora pro castelo Uhu! Paws and chains Pode entrar nessa porta, like a boss Shit! Vida puta! Vem cá, vem! Ae! Esporo busmo... Esporo busmo não atrapalha Carai! Quase! Uh! Conseguei! Tombe tu, meu Deus! Isso é morte? Não! Bora lá! Chegou onde? Isso aqui faz alguma coisa? Ah, valeu! Mas eu... Por si... Ah! Coimbloque! Uhul! Jesus! Vai! Uhul! Sorte que tinha piso de vir aqui Ah! O que que tem aqui? Ah! Uma porta! Uma das estátuas de baúl! Healer 2 Já é horrível Só mais dois territórios Esse foi o quarto, né? Foi Então é seis mundos Mas antes Um bônus para vocês Bem aqui Beta Secret 1 Essa fase foi originalmente Era para ser a primeira fase Mas como era a remake do primeiro jogo do Mario Então não foi descartado É a remake da primeira fase do jogo do Mario Então pode ver aqui Uh Uh Bora fazer Stark Não Caciz Lá na primeira fase eu morro Peguei bastante vida Aí quando tu completa Fica esse ponto de interrogação Então Bem aqui Beta Secret 2 Aqui diz que era para ser o Castelo 2 Mas foi removido porque Bom Já vai saber Por causa disso Pular Pular nas correntes Ou escada Coisa assim Que segredos escondidos no jogo Tem segredos escondidos no jogo Uh 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 É assim Vai Vai Isso é morte? Não Mário, quer subir? Sabe essa merda, Mário Não acredito Aê Uhul Uhul Culpa também que comer igual Mais moedas Entra aqui Golter E é isso Oh yeah, Mário time Feito Mais um mistério resolvido Esta fase tem uma saída secreta Bora lá Loading Então Como é que faço mesmo Tentei a fordinha Mas eu voltei a usar a capa para não cair de propósito Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E onde é que é Que perdi Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Uhul Agora vem aqui Pera aí 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 Então na próxima Morsi Cove Obrigado.